21 de fevereiro de 2024, estamos direto aqui da Câmara Municipal de Igarapemiri com o vereador Irmão Nenca, ele que esteve presidindo a sessão nesta manhã e falou aí, teve alguns temas bem relevantes aqui no município. Vereador, o que aconteceu hoje aqui? Fale com a população a respeito dessa questão de saúde, educação, temas que foram abordados aqui nesta casa. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a NET. Dizendo que hoje foi mais uma sessão ordinária, onde nós estivemos aqui presidindo a sessão pela ausência do nosso presidente, que não pude estar. E houve alguns temas assim debatidos aqui, como saúde, educação, e nós vemos recebendo diretos denúncias e temos acompanhado com relação à educação. Eu sempre disse lá na tribuna que o município de Igarapemiri tem mais de uma década que não consegue fechar o ano letivo, ou seja, os 200 dias por ano que são lei garantido pela Constituição. E este ano eu imaginei que nós ia quebrarmos esse tabu. E algumas escolas ainda não começaram as aulas, como a escola São José, no Rio Camarão Quara, como a escola Fé em Deus, na Anigarapé. Na Vila Maiuatá nós temos um problema de uma turma, do Jardim 1 e 2, onde nós ganhamos mais alunos. E o prefeito foi lá, juntamente com o secretário, e disse que ia incluir essa turma enquanto não tivesse o prédio adequado na nova creche que está em construção. Com isso ele levou essa turma, tentou levar para a escola Antônio Lopes, onde o espaço não é adequado, e não conseguiu adequar. E eles falaram que eles não vão fazer porque é um gasto, e não vão adequar. E eu volto a dizer, nós cuidarmos do nosso aluno, alunado, não é gasto, e sim é investimento na educação. Existe quase que 80% das escolas do nosso município, hoje não conseguiram colocar em algumas escolas o cuidador, para que o aluno pudesse ter acesso à escola, o aluno especial. Infelizmente, tem aluno que está na casa, não foi para a sala de aula por uma irresponsabilidade, tanto da gestão, quanto do secretário de Educação. Outro tema que foi debatido aqui foi com relação à saúde. Alguém usa o microfone e diz que a saúde é um caos a nível nacional. A gente entende que realmente o Brasil, o nosso país, ele passa por momentos difíceis. Mas, porém, quando a gente vai ver a nível municipal, a gente entende que é uma irresponsabilidade ou falta de competência. E aí eu já vou esclarecer o porquê. Quando nós vamos nos bairros da nossa cidade, quando a gente vai nas ilhas, nas vilas, a gente encontra o atendimento da saúde quando encontra escassez. Nós não temos exame laboratorial, nós não temos medicamento, nós não temos médico. Então, isso faz com que o paciente adoeça mais, o povo adoeça mais e comece a se agravar a doença. E aí ele vem para o Hospital Santana, infelizmente, tentar a sorte numa regulação. Mas eu acredito que teria como fazer um tratamento precoce, tanto nos bairros, quanto nas vilas e nas ilhas do município de Grapemeri, para prevenir 80% desse paciente precisar de leito de uma internação.